Passos Coelho não se propôs nos elogios ao governo de Alberto João Jardim. Desde logo no êxito do cumprimento do programa de assistência financeira à região, não deixou contudo de recordar que há ainda algum caminho a percorrer. Envolve a necessidade de realizar um conjunto de privatizações que estavam previstas e que ainda não ocorreram. De elogio em elogio, também o da recuperação económica da região, com resultados favoráveis para a redução do desemprego. Os últimos dados que dispomos apontam para um nível de taxa de desemprego ligeiramente abaixo daquela que foi registada na média nacional, que foi, como sabem, de 13,1% e aqui na Madeira deverá estar em cerca de 13%. Elogios que o presidente do governo regional não ouviu, à mesma hora Jardim falava de regionalização na cidade do Porto e garantia que a visita de Passos Coelho lhe era indiferente e que não lhe tinha sido comunicado oficialmente. O primeiro-ministro tem outra versão. Não, mas o governo regional da Madeira soube, com muita antecedência, que eu viria cá. Então, acha que eu viria... Não foi isso que o doutor Jardim disse? Acha que eu viria à região autónoma da Madeira sem prevenir o presidente do governo regional? Não, isso foi prevenido. Passos Coelho foi o convidado de uma iniciativa privada que premiou as melhores empresas da Madeira e prometeu agendar uma visita oficial à região. Só não sabe quando. O doutor Jardim está quase partida. Se calhar, se não for este ano a ser visita, poderá não ser para o doutor Alberto Jardim. Isso, confesso, não sei, porque são aspectos que me transcendem, como deve calcular. Falando aos empresários, o primeiro-ministro mostrou-se otimista quanto ao futuro do país, mas certamente não será o mesmo otimismo que algumas dezenas de sindicalistas demonstraram à chegada de Passos Coelho ao Funchal.